Olá, Bruna Amado, bem-vindo! Obrigada. Ficha, senta-te aqui. Agora dança. Sim, senhora, esta música já está a fazer muito sucesso. Bruna já conquistou um leque de fãs com essa tua música. Mas há uma curiosidade minha, que eu tenho visto nas tuas redes sociais. Tu fazes uns vídeos sempre a caminhar, onde é que tu vais, Bruna? Os vídeos a caminhar vão bem além do que vocês tenham visto nas redes sociais. Ah, sério? Sim, então. Então, revela-nos esse segredo. A música é um caminho, não é? Tem uma escada, não é? Exatamente. Exatamente. Então, eu estou a começar este meu caminho no mundo da música. Ok. Então, o teu caminhar é exatamente isso, não é? Sim. Ok. Eu sei que ficam bonitos na internet. Parece uma qualidade, mas não é. Até tem alguém que já colocou uma pitada de humor em um dos teus vídeos. Eu acho que também está no teu Insta. Ela dizia, mas essa não é a Bruna. Bruna, você está aí. O caminho não é esse, Bruna. Sim, eu vi e achei piada. Não sei se é que eu postei. Por acaso, está até engraçado aquele vídeo. Agora, fala-nos dessa música. Como é que tu estás a sentir, assim? Como é que estás a ver esta música? Tu contavas que essa música teria esta repercussão toda que tem agora? Olha, eu não esperava tanto, mas também não esperava pouco. Também não esperavas pouco, né? Também trabalhando com quem está a trabalhar. Também pudera, né? Então, está a ser um feedback positivo. Tenho gostado muito. Recebo vídeos todos os dias. Vejo vídeos todos os dias com essa música. E fico muito feliz com o resultado que essa música tem tido. Foi difícil gravar essa música? Ou foi assim, fácil, fácil? Por acaso, não. Não foi difícil. Eu acho que gravamos essa música em menos de duas horas, eu acho. Duas horas? Sim, porque quando fui para o estúdio, eu encontrei já a música feita. Ok. Mas eu gravei por cima. Então, facilita o processo. Então, esta música foi criada 100% pelo C4 Pedro? Sim. Ou também deixaste aí algumas opiniões, escreveste alguma coisa? Não, esta música é o Bita de Malária, a letra é de C4. É de C4, totalmente. Sim. Tu colocaste a voz. Sim. E como é que foi esse processo de conhecer C4 Pedro, Malária, e estar nesta label a fazer esses trabalhos? Como é que foi? Olha, ambos conheceste na internet. Conheceste na internet? Uau. Conheceste na internet. O Malária já conhece há muitos anos. O C4 foi agora, que é 2020, ou 21, se não estou em erro. Eu normalmente fazia vídeos a cantar e tagava os cantores. Ok. Depois de muita luta, o C4 viu o meu vídeo, fez o repost. Depois de algum tempo, continuei e começamos a seguir. Mas começamos a trabalhar juntos ano passado. E como é que foi sentir essa cena do tipo, o meu vídeo, C4 Pedro fez o repost. Foi um susto. Qual foi a sensação? Foi um susto. Porque eu já tinha feito outros antes. Ok. E eu não tinha visto. Ok. Não sei se tinha visto, ou ignorou, tal, não sei bem. Mas quando eu vi esse reposto, o primeiro reposto dele foi mesmo um susto. Foi um susto, né? Fiquei muito feliz. E quando começamos a seguir, então... Uau. E receber o convite para trabalhar com ele, imagino que foi a cereja no topo do bolo. Eu falei sobre isso. Nunca falaste sobre isso, né? Ah, então aqui nós vamos cascar. Eu disse que nós vamos primeiro aqui. Quando isso aconteceu? Eu não sabia que era para trabalhar. Ok. Eu achei que era só um apoio, assim, tipo... Ou digas, tipo, tu precisas disso, tu precisas daquilo, se quiseres... Mas quando eu, de fato, cheguei à BLS e ele fez-me um teste com uma música, fiquei... Ah, estávamos a cantar, gravar? Não estava mesmo à espera. Não estava a esperar, né? Não estava a acreditar, de fato. As pessoas estavam todas aí felizes, porque o C4, nesse dia, custou um vídeo meu. E toda a gente ficou, tipo, mas como é que tu vais reunir com o C4? Não dizes nada. Então, não sei o que, agora já é BLS. Nem eu sabia que ia fazer parte. Uau. Então, foi um susto muito grande. Foi um susto, né? Eu acredito que, também no teu caso, né? Porque há muitos artistas que sonham em atingir o auge da carreira, sonham em estar em palcos grandes, onde outros artistas conceituados já tiveram, mas nem todos estão preparados para isso. Sim. Tu já te tinhas preparado para um dia... Eu não estou preparada ainda. Ainda não estás? Não. Eu acho que, como eu tinha dito, eu tenho recebido aulas de C4 todos os dias e isso faz parte das aulas dele que eu tenho recebido. O maior palco da minha vida foi o palco do show Sonho, não sei qual que foi agora recente. E deu um nervoso muito grande. Não estava nada à espera de ver tanta gente assim à minha frente. Eu já fazia músicas de bar, mas não se aproxima sequer do show que eu tive o privilégio de pisar. Mas, é pá, correu tudo bem, eu acho. Correu tudo bem. Não, correu tudo bem porque eu também estive lá e eu presenciei quase todos os momentos. Eu tive o prazer também de falar contigo no camarim na altura. Eu fiz a entrevista de todos que foram convidados para esse show do C4 Pedro e estiveste bem. Deixa-me já dizer que estiveste bem. Aliás, os dois estiveram bem em palco, como sempre, trabalhar com o King. Mas agora, o que é que os teus fãs e nós, de forma geral, podemos esperar da Bruna Tatiana para 2024? Bruna Tatiana não, da Bruna Mado. Eu já estou... Vão me enxergar. C4 Pedro vai me procurar. De errar nome, não. Mas sim, eu estou com música nova daqui a pouco. Não sei se esse ano ou próximo. Não sei. Surpresa. Surpresa, não é? Mas estou para lançar uma música nova daqui a pouco. Não, mas por que os artistas estão sempre assim? Não, surpresa, não podemos revelar. Até começar já assim, deixar água na boca. Porque nem tudo depende de mim, então. Não, olha, chega assim no C4 Pedro, dizer pá, vamos tirar um EP. Os meus fãs estão a pedir. Ah, calma, calma, calma. Estou só a caminhar. Enquanto isso, continuamos a caminhar. Continua a caminhar, né? Vamos continuar a caminhar. Não, mas isso é bom. Então, está previsto o lançamento de uma nova música? Sim, está sim. Com o título Meu Baby, brevemente. Brevemente? Sim. Estamos na reta final do ano. Sim, pode ser que saia agora em dezembro, pode ser que saia em janeiro. Pode ser assim já um brinde assim para os fãs, para o Natal. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Não sei. Ok, não dá para experimentar mais. Bruna, sei também que tu agora no dia 25, tu vais fazer parte de uma festa do Janil C20. Sim, dia 25 de dezembro no BBB, Christmas Trend. Vamos lá fazer a festa todos. Conto com todos vocês. Com a presença de todos vocês. Esta festa que vai contar com a participação de vários DJs, como Paulo Alves, Nelasta, Lutonda, DJ Nilsson e Kenny Vibrante, né? Exato. Então, tu estás preparada para este festival já, para esta festa? Tenho que estar. Tenho que estar, né? Tenho que estar. Vai enfrentar mais um público. Mais um público. Mas é a minha vida agora. É a tua vida agora, né? Eu acho que daqui para frente já não vai ter tantos nervosismos, né? Como estiveste no show. Acredito também que pela dimensão daquele show do C4 Pedro, não tinha como não sentir aquele calafrio. Acredito que até o próprio C4 Pedro sentiu esse calafrio, né? Deve ter sentido. Deve ter sentido, né? Sim. Porque eu, no dia que estive lá fazer as entrevistas e tal, teve pessoas que disseram que o C4 Pedro é assanhado. Conseguiu. Fez mesmo. Na teimosia dele, conseguiu fazer aquele grande espetáculo. E eu acredito que o C4 Pedro, e tu também um dia vais conseguir fazer um espetáculo dessa dimensão. Acredito que o C4 Pedro ainda vai fazer mais shows do gênero. Então, olha, nós aqui desejamos toda a força. Muito obrigada. Desejamos todo o sucesso na tua carreira. Obrigada. Que o teu caminhar leva-te na direção certa, né? Porque eu acredito que há muita gente aí fora que está expectando para ver o que é que vem da Bruna, amado, né? Porque estás com uma música bonita. Tu já mostraste o teu potencial, tu já mostraste que cantas bem. Não cantas assim, tipo o Josmar. Nós temos um cantor aqui também, que é eu que está da ticheta amarela. Ele também diz que canta. Temos o Antony também que canta, eu que está aí de ticheta vermelha. Mas também não, não, só estão a tentar, só que o caminhar deve estar assim muito em slow motion, estás a ver? Já o teu está mais acelerado. Olha, Bruna, muito obrigado. Obrigada eu pelo convite. Por estar aqui no nosso programa. É um prazer enorme receber artistas assim como tu. E isso motiva a todos aqueles também que estão aí do outro lado, que vêm tentando. Não desistam, viram? A Bruna foi postando vídeos, foi, foi, até que C4 Pedro repostou. Durante alguns anos, mas ficou tudo bem. Mas ficou tudo bem, né? Então você que está aí do outro lado, que também quer assim, tentar entrar ou quer entrar para o mundo da música, vai tentando enviar os seus vídeos. Quem sabe vai aparecer o C4 Pedro, quem sabe vai aparecer um outro artista que vai notar um talento em ti, como o C4 Pedro notou na Bruna. E hoje a Bruna está aqui. Andar é andar para a direção certa e fazendo música bonita. Bruna, muito obrigado. Muito obrigada eu. Até a próxima, God bless you, continuas a trabalhar com King Sequa, dizemos toda sorte do mundo.